Música 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 Que pariu Música Puta que pariu Ele pede pra mim eu filmar essa porra Pra fazer isso Música Música Ei se não fosse o Gabriel que eu tinha enrarado Ah ta E a arvore pangaré aqui oe Você acha que eu estou fazendo o que atrás dela Gabriel Música Música Isso é o amor pela motocicleta Eu estou atornado no pau Tá filmando, Gabriel? Tô Pega esse vídeo depois e manda pra Honda fazer uma de borracha Oi Eu tô cortando, tô cortando